Então gente, mais um dia de gravação aqui, canal Sertão Mamoeiro, aqui em Belmonte, perto de Jerusalém, perto do Serrote, perto do Barracão Estamos aqui com João de Nego, Pedrinho de Nego, de Jatobá, a gente veio fazer aqui uma visita para Tico Ré e o Raqueiro Nós estamos no meio da pista, vamos dar uma saída, vamos para o lado de cá É isso aí, Tom É isso aí, e aí gente, eu acredito que hoje vai ter uma toada boa aqui, porque tem uma dupla forte aqui Tico Ré e João de Nego, que é poeta, compositor, está com a gente aqui no canal Sertão Mamoeiro Canta aí Tico Ré, meu amigo Ré, madeira Vai rolar para a porta o chuveço O chuveço Tico vai falando do meu sertão Com o seu chapéu de couro e muita fé no coração Com uma cela nas costas, eu com chicote na mão Eu falei pra João agora e vou dizer nesse momento Que eu me chamei Tico Velho Eu já falei já de uma vez, moro na fazenda Serrinha Quando chover tem mole, cuidado Que eu me chamei Tico Velho E adeus até outro dia que nós vamos cantar a toada Um dia na minha casa, eu vou fazer o que eu puder E é pra trazer Antônio também Vamos beber e se divertir Nós vamos trazer Antônio Pra cantar uma estuada Tico, prepare o banquete que eu chamo a rapaziada Pra tomar cachaça quente e beber cerveja gelada Esqueceu a buchada Eita menino Parabéns pra vocês vaqueiro O vaqueiro Tico, foi um prazer imenso estar com você aqui Tico Velho Obrigado Meu parente, viu? Descobri que é da minha família Grande homem, grande pai de família, viu? Um prazer também enorme estar aqui com você, João Meu amigo João Obrigado Pedinho também por estar com a gente aqui Ali vem mais um filho chegando Filho dele chegando É isso aí, gente É uma maravilha O canal Céu Toma Moeiro se sente honrado Estar aqui com a simplicidade Do povo nordestino, nossos amigos E isso não tem dinheiro no mundo Que pague essa alegria e a felicidade Então agora chegou aqui mais um rapaz Eu gostaria que vocês me apresentassem Quem é esse jovem que acaba de chegar E aí, tudo bem? Tudo jóinha? Beleza Você é filho de Tico Velho? Com certeza Que maravilha Como é seu nome? Jailson Jailson é um prazer imenso estar aqui com a gente A gente já andou na roça de Tico Velho Estava dando uma observada nas coisas aqui O cavalo muito lindo, muito bacana E esse rapazinho é seu filho? É Que lenga Eu estava acompanhando mais aqui na gravação E esse outro Também Eita, ele tem um cavalo muito bonito, né? Sim Parabéns Então, gente, é um pouquinho da história do nosso nordeste Do nosso Brasil E vamos seguir em frente Um abraço a todos Tchau, tchau Valeu, obrigado por estar com a gente aqui também Tá bom? Valeu Não, não sei Não, não sei Não, não sei